Oi, 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 gente! Hoje tem abertura de caixinha. Hum, não é pra mim. Essas são as agavodes do meu marido. Mas, como ele não tá em casa, eu não sou obrigada, né? Eu vou abrir e a gente vai ver. Eu vou abrir com vocês ainda. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Mas, se você já é de casa, ativa o sininho pra continuar recebendo notificação dos próximos vídeos, hein? Então, vamos começar, né, gente? Vamos abrir essa caixinha. Vamos ver quais foram as agavodes que vieram aqui dessa vez. Acho que eu ainda não falei aqui no canal, gente, mas quem coleciona as agavodes é o meu marido, não sou eu. Eu tenho só algumas, as mais comuns. Essas mais diferentes que vocês vão vendo no decorrer dos vídeos aqui, são as dele, tá? Gente, eu troquei de lugar, desci aqui com as plantas pra mostrar pra vocês. Porque eu comecei a abrir lá em cima, mas percebi que tava ficando muito escuro. Eu desci aqui pra gente melhorar um pouquinho, ver se vocês veem melhor as plantas, ó. Essa daqui, não sei se consigo mostrar, é uma Romeu. Linda, 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 olha. Pequenininha, bem vermelhinha. Lindinha. Caixinha pequenininha, mas cheinha que só ela. Essa daqui, ó. Vamos ver, é uma Romeu Rubim. Olha só a cor dela. Não é linda? Bem pequenininha. A gente já tem uma Romeu Rubim maiorzinha aqui, ó. A gente não, né? Meu marido que tem é dele, essas plantas. Mas, quem tem uma, não tem nenhuma, né? Então, vamos garantir. Por isso que ele comprou outras. Na verdade, acho que todas elas que vieram nessa caixinha, são plantas que a gente já tem. Mas, como a Gavoide, a gente tem que ficar sempre bem esperto. Tem mais de uma. Ó, que linda. Essa daqui é outra Romeu. Bem vermelhinha também. Não sei se está aparecendo direito. Sei se é linda. Marromeu. Quem é a próxima? Ah, essa daqui deve ser brinde, né? Pelo tamanhão dela. É mesmo. Ó, e tem um bebezinho. A Darth Vader. Essa daqui a gente tem bastante aqui em casa. Tá bem grandona já. Vamos ver o que mais que temos aqui. Essa é bem pequenininha. Olha só o tamanhinho dela. Olha o tamanhinho, gente. Isso aqui é uma bordô. Bem pequenininha. Tá aqui, ó. Uma bordô. Vamos ver o que mais que veio. Redleaf. Ó. Essa daqui também já tem. Acho que todas elas, na verdade, já tem aqui, gente. É um redleaf. Aqui. São bem pequenininhas, né? Meu Deus. Essa daqui é pra ser uma atlas. É uma caixinha só de agavóides vermelhas dessa vez. Deu papelzinho dela. Viu? Uma atlas. Opa, caiu. Bem. E mais uma com meu rubim. Não, bordô, perdão. Isso é bordô. O meu era só uma. Mas olha o quanto é vermelhinha essa bordô. Daqui é o bordô. Aqui, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente faz com as agavóides, gente. Porque no caso das agavóides, quando elas chegam, a gente não faz o replante já no momento que elas chegam. A gente vai deixar até amanhã hidratando numa misturinha de água com água oxigenada. E só amanhã que eu faço o replante delas. Mas eu vou fazer a misturinha ali com vocês, pra vocês verem como que a gente faz. É ó, essa daqui que eu uso. Volume 10 a líquida. Não que ela cremosa, hein gente. Deus o livro. Duas colherzinhas de sopa pra meio litro de água. Só isso. Vou pegar esse aqui, ó. Vou mexer, bem mexidinho. Aqui eu tenho esses copinhos, ó. Copinho tipo copinho de dose, de shot que a gente tem em casa. Coloco a agulha neles. Essa mistura, né. E elas vão ficar aqui se hidratando até amanhã. Por que que a gente faz isso? Com outras plantas, normalmente não. Ou eu corto, já faço a poda quando chega. Ou só replanto. Mas as agavoides, a gente não gosta de molhar elas, de fazer a rega, já quando elas chegam. Então a gente prefere fazer dessa maneira. Deixar hidratando pra ela conseguir se renovar um pouquinho. Ó, elas chegam bem saudáveis. As agavoides sentem muito pouco que fizeram essa viagem. Ó, tava dentro de uma caixa. Não estiola nada. Elas simplesmente não sentem. É um tipo de planta muito resistente à falta de água, sabe. Então, ó. O que que eu vou fazer? Arruma essa raizinha aqui. Ó, pra ficar na água. Essa é a Romeu. Aqui é outra Romeu. Essa tem um pouquinho mais de raiz. A gente já sabe que as agavoides tem pouquinhas raízes mesmo, né. Pois, ó. Não tem folhinha com fungo. Só a primeira voltinha de baixo é que tá desidratadinha. Folhas secas. Que a gente vai retirar só na hora que for plantar, né. Ó, essa Romeu Rubim. Coloca de forma que fique ali na água. Essa daqui é a Atlas. Olha só. Olha, é impressionante o quanto são resistentes. Elas não sentem nada. Nadinho. Não tem nem sinal de estiolamento. Então, ó. Ela vai arrumar a raizinha. Faltou dois pequenininhos. Mas é que essas aqui estão muito pequenininhas. Essas duas bordô. Não sei. Vou ver e estudar aqui como que eu vou fazer. Pra deixar elas se hidratando. Então, elas a gente vai aguardar. Essas outras, ó. Vão ficar aqui nesse copinhos. Até amanhã. Daí amanhã eu faço um replante normal. Bom. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida de mais alguma coisa a respeito de como eu faço quando chegam as caixinhas aqui. Pode deixar nos comentários. Vai ser um prazer responder a vocês. No decorrer dos vídeos, conforme a gente for fazendo os tourzinhos por aqui. Eu vou mostrando pra vocês o desenvolvimento dessas plantinhas, tá? Então, tá certinho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.